Não é uma ironia do destino que no passado o malufismo e o petismo tenham se enfrentado tanto aqui em São Paulo? Havia um bordão na campanha do senhor em 1992, uma música que dizia assim A gente não tem nada contra o suplici, a gente não quer mais, é o PT mandando aqui E hoje, muitos petistas o acusavam de corrupção Hoje o senhor é aliado dos petistas, chegou a defender petistas como José Genuíno Dizer que era um homem de bem, por conta daquela coisa do escândalo do Mensalão Não é embaraçoso para o senhor apoiar um governo de um partido que no passado o criticou tanto? Não, porque eu repito, José Genuíno é um homem de bem, não tem onde cair morto, não tem por que acusar Eu acho que é uma ingratidão Então, eu não tripudio sobre os meus adversários Se vocês quiserem votar, eu digo muito claro, votem o maluf que é o melhor Agora, não é porque os outros são adversários que eu vou falar mal deles, não, não falo Agora, quem mudou? Foi o maluf? Ou foi o PT? Eu pergunto para o senhor, quem mudou? O maluf ou o PT? Foi o PT O PT defende juros altos Veja vocês, agora o Banco Central baixou 0,5% o juros O PT apoiou a queda dos juros O PT boicotou muito o Henrique Meirelles O governo do PT na gestão Lula implementou juros altos Ele subiu o juros o quanto quis, fazendo a felicidade dos banqueiros que tem os maiores lucros dos bancos no Brasil Olha, perto do que o PT, o Partido dos Trabalhadores, ajudou os banqueiros Eu, o industrial Paulo Malu, me sinto comunista Quem seria o melhor candidato do PT a prefeito de São Paulo? A senadora Marta Suplicy, ex-prefeita, ou o ministro da Educação, Fernando Haddad? Pela sua experiência, quem é mais competitivo? O que dizem as pesquisas de o Datafolha é que Marta Suplicy tem uma grande rejeição Numa eleição de um turno só, não tem problema a rejeição se você ganhar no primeiro turno Mas em dois turnos, a rejeição derrota Então eu acho que Fernando Haddad, com menos rejeição, se for para o segundo turno, tem mais chance de ganhar A rejeição alta não é um empecilho para uma eventual candidatura do senhor também? Porque o senhor chegou a ir muito bem em disputas de primeiro turno E no segundo turno, por exemplo, contra o próprio Covas, em 2002, só perdeu a eleição É, mas ganhei, por exemplo, o do Suplicy, que era o melhor candidato do PT e apoiado pela Luiz Herondina Então o segundo turno é outra eleição E a rejeição, pela minha experiência, é um fator fundamental para a derrota